12.7 Estava agora falando da Carol Bilt Center com o pessoal do Facebook e avisando que hoje tem Reverso 92, o seu jeito reverso de ser. Você vai ligar para 3307-3950, falar com a Guinde e vai dizer Guinde, eu quero participar, porque eu quero um vale-presente, né? Eu quero um vale-presente. Daqui a pouco a gente vai falar mais da Reverso 92. Mas agora, muda a música aí, Gisele. Vamos fazer a ronda policial do programa da comunidade. A polícia abriu inquérito para apurar se houve falha na conduta dos policiais que estavam com o delegado Tiago Garcês, que já está desaparecido há uma semana. Vamos acompanhar aqui os detalhes na tela do programa. Agora são 70 policiais envolvidos nas buscas e a marinha e o exército ajudam com helicópteros. Mas para o secretário de Segurança Pública, as chances de encontrar o delegado com vida diminuem a cada dia. Desde sábado, o helicóptero da marinha voando na região, o helicóptero do navio hospital Oswaldo Cruz. Toda a tecnologia do navio também à disposição, oferecida pelo comandante do nono distrito naval. Nas buscas em Coari, policiais trocaram tiros com traficantes e dois colombianos foram mortos. Um deles identificado como Heriberto Salinas. Os corpos foram trazidos para o IML em Manaus. Um terceiro está preso e o caso é investigado. O inquérito também foi aberto para apurar a conduta dos policiais envolvidos na operação. A Corregedoria quer saber se eles negaram ou não. Ajuda para o delegado. O comando da Polícia Militar e a Polícia Civil já ouviram o tenente e o capitão envolvidos no caso. Ele acreditava, segundo o depoimento dele, que o delegado estivesse agarrado na lateral da lancha porque os dois assim estavam. E depois percebeu que não estava mais, não tinha visto mais o delegado. Enfim, acha que o delegado ou não conseguiu se agarrar ou não conseguiu se manter agarrado na lateral da lancha pelo lado de fora. A polícia também vai investigar a conversa entre o tenente Herond e o piloto da lancha. Eu só quero saber uma coisa. Por que não voltaram para pegar o Garcês? Aí é outra história. Aí tem que pedir para os policiais, né? Tem que colher o depoimento dos policiais. E eles botaram a arma na minha cabeça. O investigador lá de Codajá disse, se eu voltasse para lá, eles botaram a minha cabeça. O delegado Tiago Garcês está desaparecido há uma semana. Na quinta-feira passada, o jornal Em Tempo ouviu a mulher dele. Ela dizia suspeitar de uma emboscada, porque ele vinha sofrendo ameaças. Uma situação com drogas que ele prendeu esses PMs. Me perguntaram se ele sofria ameaças. Eu sempre falei que não, porque ele nunca tinha me falado isso. Apesar de ele estar sempre me mantendo informado. De repente, por uma preocupação de eu ficar assim desesperada, ele não farmou. Mas diz uma fonte segura de que ele sofreu uma certa retaliação sim de policiais de Cori. A Secretaria de Segurança descartou essa possibilidade de emboscada. Essa versão de cilada está descartada, porque na verdade foi o delegado Tiago que foi procurado pelo dono do barco furtado. E foi o delegado Tiago que buscou ajuda na polícia militar. A metralhadora do Tiago e o colete dele foram emprestados pela polícia militar. E ele tinha uma relação de amizade com o tenente Harrison. Então, acho que fica difícil essa versão de emboscada. A esposa do delegado Tiago Garcês, quando ela fala que ele não comentou nada com ela, isso é muito claro. Ele trabalha com criminosos todos os dias. E óbvio que as dificuldades de trabalho que um delegado passa durante o dia não são as mesmas dificuldades, por exemplo, que o Eduardo Asfora enfrenta aqui na TV, com o trabalho com a notícia e tudo. E chega com a Moara, que é a esposa dele, e conta durante o dia. E conta à noite. Um delegado, ele filtra o que ele traz para dentro de casa, para a esposa não ficar preocupada, não ficar desesperada. Então, quando ela disse isso, ela quis esclarecer que ele disse que realmente prendeu alguns policiais militares por tráfico de drogas, mas que não recebeu retaliação e não recebeu ameaça. Se ele recebeu ou não, ficou com ele. Mas o fato é que, com essa informação agora que o secretário de segurança diz, que alguns policiais que foram feridos se seguraram na lancha e que o catraeiro lá achava que o delegado também estava segurando na lancha, e que infelizmente depois viram que ele não estava, infelizmente é uma notícia bem triste. Mas eu ainda, a gente ainda tem que ter esperança de que vai se ter uma boa notícia, que vai se encontrar o delegado vivo. Porque enquanto não houver corpo, não tem morte. Enquanto não houver corpo, não tem morte. E a gente não pode aqui pensar no pior. Vamos tentar manter a cabeça fria e pensar nas coisas de uma forma mais positiva. O que a gente não pode dizer dos colombianos que trocaram tiros com a polícia. Três deles trocaram tiros com a polícia, dois morreram e o Instituto Médico Legal já recebeu os corpos. E a repórter Priscila Gama vai trazer detalhes pra gente aqui na tela de como é que foi a chegada dos corpos dos colombianos traficantes que trocaram tiros com a polícia e que são suspeitos de ter envolvimento, eram suspeitos de envolvimento no desaparecimento do delegado Tiago Garcês. Na tela. Foram sete horas de viagem de Coari a Manaus. Os corpos dos colombianos chegaram na tarde dessa segunda-feira no Pelotão do Corpo de Bombeiros. Segundo a polícia, os colombianos foram encontrados em uma comunidade próxima a Coari. Os suspeitos resistiram à prisão, trocaram tiros com os policiais e acabaram mortos. Eles estavam na beira de um rio, numa vegetação bem densa, né? A qual nós conseguimos chegar bem próximo deles, né? Numa conduta de patrulha, né? Numa doutrina operacional. E lá chegando, né? E nos identificamos como policiais, demos voz de prisão, que eles se rendessem, né? Apesar deles serem estrangeiros. Eles entenderam porque eles verbalizavam em outra língua, né? Mas mesmo assim, eles não acataram a ordem dos policiais e passaram a efetuar disparos. Então, iniciou-se um confronto, né? Eles estavam armados com uma K-47, uma metralhadora, e pistola, né? E assim, e muita munição. Passaram a efetuar disparos e foram alvejados e não resistiram ferimentos, né? Vindo a óbito e assim deslocamos o corpo até a cidade de Coari. Os armamentos e munições usados pelos colombianos também foram apreendidos e trazidos à capital. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal. Vai ser feita a necrópsia e vai ser feita também a perícia para comprovar, para comparar também a questão da balística. Ainda de acordo com a polícia, as buscas pelo delegado Tiago Garcês, desaparecido na última quinta-feira, continuam. Nós vamos continuar as buscas porque ele merece. Tem que achar, tem que tentar achar o delegado. A gente não pode aceitar que isso seja fatalista e que a situação acabe desse jeito. Agora a gente percebe que o comportamento desses colombianos é muito parecido com o comportamento dos colombianos que o delegado também abordou. Porque o delegado foi justamente essa história. Ele abordou numa possibilidade de tráfico de drogas e os colombianos também reagiram e trocaram tiros com o delegado. E alguns policiais estavam na hora, outro policial, que o delegado foi atingido. E foi daí que começou toda essa confusão. A gente espera que, se tenha pelo menos, sobrou um, né? Que esse um dê uma pista de o que foi que aconteceu. Porque realmente, se o delegado está no fundo do rio, ou se está ainda ferido em algum lugar, a gente espera que ele seja encontrado. Independente do resultado, ele tem que ser encontrado para que ele seja entregue à família. São 12 horas e 15 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vamos dar de assunto, né? Bora falar de dica, dica de saúde, dica de qualidade de vida. Vem aqui comigo, vem. Gente, verão está aí, está todo mundo querendo ir para a praia ou para a piscina e ainda está com aquelas celulites. Dê adeus às celulites em até oito semanas com a ajuda do Imecato Celute. Veja aí o depoimento de quem usou e comprovou a eficácia do Imecato Celute. Bom, eu sou uma mulher super vaidosa e a celulite sempre me incomodou. Eu morri de vergonha daqueles buraquinhos. Aí outro dia, assistindo um programa de televisão, eu vi a propaganda do Imecato Celute. Falei, bom, vamos tentar, né? Corri na farmácia, comprei, tomei as cápsulas, passei o creme e eu vi um resultado muito bom em seis semanas. E eu vou continuar usando, porque eu quero melhorar ainda mais. Viu só? Imecato Celute funciona mesmo. O Imecato Celute é completo, é o único a unir cápsulas e creme. O creme age nas celulites mais resistentes, diminuindo o aspecto casca de laranja. Já as cápsulas agem nas camadas mais profundas da pele, quebrando as moléculas de gordura, eliminando assim as celulites. Estudos clínicos já comprovaram a eficácia do Imecato Celute. Comprove você também. O Imecato Celute está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias. Farma bem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Imecato Celute tem a garantia de qualidade. Divi com Farma. Doze horas e dezessete minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Você viu que a gente trouxe mais cedo? Essa acessibilidade que o Detran está oferecendo para quem é deficiente físico, mas tem condições de dirigir um veículo adaptado. O Fred Rocha está nesse momento no shopping, na Zona Centro-Sul de Manaus, onde está acontecendo justamente essa ação do Detran. Bom dia, Fred. Como é que estão as coisas por aí? Muito boa tarde, Márcia. Boa tarde a todos. Na verdade, também, além do serviço oferecido para tirar o credenciamento para pessoas com deficiência e também para idosos, está sendo realizada também uma exposição O Trânsito Não Tira Férias, aqui no G3, no Manauara Shopping, no Espaço Ecampo. Aqui está a exposição, a gente consegue observar a exposição Acarata, falando um pouco do Manaus Trans, e aí a gente vai procurar saber o motivo e também o objetivo desta exposição, aqui com o diretor-presidente Eudes Albuquerque. O nome da exposição, O Trânsito Não Tira Férias, né? Justamente por conta desse período, vocês continuam falando sobre o assunto que é tão importante? É, o trânsito não para, né? O trânsito, 24 horas por dia no ar. As escolas entram de férias, o pessoal vem para passear no shopping, a gente aproveita para mostrar, fazer uma amostra do Manaus Trans para todo mundo, para conscientizar mais sobre trânsito, aproveitar a criançada para tirar uma brincadeira, né? Então, assim, a partir daí a gente oferece também serviços de emissão de carteira de idoso e de portador de deficiência. O pessoal faz hoje, amanhã já entrega para ele, rapidamente. A gente vai falar desse serviço justamente agora. Antes, você observa aqui nas imagens do repórter cinematográfico Andres Tavares, né? Espaço lúdico aqui para as crianças, como disse bem o diretor-presidente, o pai que vier aqui ao shopping, pode trazer o filho para conhecer um pouco mais sobre o trânsito. Agora, sobre esse serviço de credenciamento, a gente tem aqui o seu persílio, que veio justamente tirar o credenciamento dele já de idoso. O senhor acha importante isso? Porque é um direito que a lei dá ao senhor de estacionar em uma vaga de idoso. Isso, eu acho o direito, que é o nosso direito de nos assistir, né? De ter o credencial para a gente estacionar na nossa vaga e que os novatos, os rapazes mais novos, que dê a preferência ao idoso, né? Isso é muito importante para nós. E eu que já tenho 60 anos, né? Eu prefiro ter o meu cartãozinho para ter meu direito. O senhor ainda vê muito pessoas mais novas estacionando em lugares que não são para elas? A vejo, sim, eles discutindo com o idoso, brigando porque quer ter direito à vaga do idoso, né? E isso é muito importante para nós, né? A gente tem o de estacionar com preferência para nós. Obrigado, seu persílio. Na verdade, essa é a carteirinha verde, é para a pessoa idosa e esta aqui é para a pessoa com deficiência. Agora a gente vai saber a documentação. Você que está em casa, ficou interessado em vir aqui ao shopping Manauara, Qual a documentação necessária para tirar a carteira de idoso, no caso, a credencial? A expedição da credencial do idoso é um processo muito rápido. O idoso basta trazer a identidade, CPF, comprovando de residência, e a pessoa com deficiência, CPF, identidade, comprovando de residência e o laudo médico. Para comprovar, não é isso? Isso, comprovar a deficiência. Muito obrigado pelas suas informações. Vale ressaltar para você que está em casa que esta exposição e serviço está disponível das 10 horas da manhã até as 10 horas da noite, até a próxima sexta-feira. Mais uma vez, eu lembro vocês, aqui no Shopping Manauara, G3, no Espaço Ecam. Marcela Esmal, volta com você ao estúdio. Muito obrigada, Fred Rocha. É muito importante esse serviço, que é dar justamente os direitos, garante os direitos, tanto ao idoso quanto à pessoa com necessidades especiais. Eu falei no início, quando eu chamei o Fred, cometi dois erros, né? Primeiro eu falei de trem, depois dei bom dia para o Fred. É boa tarde há muito tempo, né? Tem 20 minutos já que é boa tarde, não é bom dia. A gente vai para o intervalo com essas imagens? Você que está aí do outro lado acompanhando a gente, vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente está de volta. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri